Bom dia, adivinha, aqui está caindo uma neve muito linda, tá lindo de viver, a noite foi curta, mas estou feliz, pensei em você várias vezes, muitas vezes, é gostoso pensar em você, flocos de neve caem verticalmente, um vento muda de repente o rumo à rota, uns flocos grandes, outros pequenos, me sinto seduzido pela natureza, que legal estar contigo neste momento, os pensamentos não são como neve derretendo, se cada floco de neve fosse um beijo teu, morreria feliz, ou mesmo nem morreria, iria direto para a eternidade, pelo menos a eternidade do teu seio, janela fora é tudo branco, uma branquidão perfeita, contornada pela geometria dos tetos, das árvores, das antenas de televisão, da tua silhueta, dos teus lábios, é muito sensual, cada floco se dissolvendo ao acariciar em tua sensualidade de rosa, de rosa, de donzela, de mulher, um fino nevoar acaricia teu semblante, e se une ao suor do teu corpo, febril, e de riso contagiante, e pétalas encantadas se destacam nitidamente pela cor dos teus lábios carnudos, descontraídos num riso trêmulo, sussurrando palavras de carinho, de amor, meu nome, nosso amor, se dissolve, se une em uma gota de água, outrora neve, e agora, agora me sinto parte de ti, mergulhando nos teus sonhos, vivendo teus amores, teus desejos, teus anseios, tua loucura, tua felicidade, teus espinhos, tuas dores, e tu, e tu, tu és e continua aquela, que não precisa se exibir, nem se desmoronar, nem se desfazer em duas, nem se enfeitiçar, nem mesmo deixar de ser o que realmente és, uma simples flor que possui o que, de me encantar, de me cativar, de me fazer derreter no calor dos teus braços, me perder nos teus carinhos, no nosso teu amor, e então me sinto um floco de neve, levado pela brisa, pousando no teu seio, no teu ventre, me derretendo de amores, me unindo a tua pele, ao teu corpo, ao teu néctar, de mulher purpurina, me unindo ao teu líquido, ao teu sangue, circulando o teu corpo, a cada pulsar de um segundo de vida, o que te faz eterno, tu, simplesmente tu, na tua mais humilde forma de seres o que és, sem mudanças, és nada mais, que minha perdição, meu alento, meu tormento, meu abrigo, meu tesão, que lindo, que lindo viver dentro de ti, ter lá dentro de mim, e ser domado pela harmonia do teu silêncio musical, no momento mais alto que o monte Everest do prazer, e o te sentires mulher, está na fala, está no andar, está no amar, está no desejar, no pensar, no querer, no amanhecer, está no sorrir, está no simples toque dos teus olhares, me consumindo, me digerindo, palavra por palavra, carinho por carinho, amor por amor, compreensão por compreensão, paz por paz, sensualidade por sensualidade, felicidade por felicidade, pobre distância entre nós, que alimenta a felicidade, nossa felicidade, sabermos que existimos, nos alimentamos um do outro, é lindo, muito lindo.